Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutaco, e hoje vamos falar urgentemente sobre o que está acontecendo no planeta, e esta definição das eleições que estão ocorrendo agora lá nos Estados Unidos, mais de 70 milhões de pessoas já votaram, e isto vai definir quem vai liderar o país mais emergente, a potência maior do planeta que é os Estados Unidos, será que vai continuar a mesmice de sempre, sempre os mesmos poderosos poderosos comandando o país e liderando mundialmente tudo o que acontece no planeta e podendo decidir o futuro da humanidade, sim, os líderes americanos têm o poder de definir o futuro da humanidade, e é por isso que o assunto é sério, é urgente, a grande questão é, tivemos aí um presidente americano que um dia iria tomar a boa atitude, a atitude certa há algumas décadas atrás, e tiraram ele do poder, quando ele passeava em um veículo aberto, e aquele presidente dizia que ia acabar com esses grupos ocultistas, que esses grupos ocultistas iriam deixar de existir, porque ele iria colocar a verdade em pauta, para que todos vissem, infelizmente, o poder da época, que prossegue até hoje, tirou ele do poder de uma forma drástica na frente de todo mundo, inclusive da sua esposa que estava ao lado este ano, estamos tendo aí, a concorrência nas eleições, e um candidato quase foi desistido foi desencarnado à força também, chegou a tirar sangue da orelha, foi atingido de raspão, quase desencarna, foi por um triz, é, as notícias poderiam ser diferentes, e já de antemão, aquele governo que sempre manteve-se no poder, poderia ter continuado, né, porque a partir do momento que este concorrente, Trump, desencarnasse, é óbvio que nenhum outro teria condições de concorrer, de igual para igual, nenhum outro candidato se colocaria ali, com determinado poder, como Trump tem, com a chance que ele tem, para tentar voltar ao poder, e assumir o poder desta sequência de presidentes escolhidos pelo governo oculto, pela ponta da pirâmide. eu sou apolítico, criador, é o pai criador, Deus pai todo poderoso, salvador é nosso irmão maior Jesus Cristo, então eu penso que os homens na terra devem fazer o bem, para poder corroborar com os ensinamentos de Cristo, e para poder, aqui na terra, cometer bons atos, para que depois quem desencarnar, possa ir para um mundo melhor, ou seja, estamos aqui para cumprir missões, para ajudar a nossa alma a se iluminar, para que possamos dar nossos próprios saltos, saltos quânticos, para um níveis maior de consciência, e quando passar a estada aqui, encarnados, de forma física, no mundo físico, material, possamos ir para um plano melhor, ir para o paraíso, ir para junto da criação, da fonte da criação, de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Pai e Mãe, estar junto a Cristo e as hostes celestiais de luz. Então, estamos aqui, trabalhando para o bem, para estarmos no futuro, em um local melhor, e não irmos para o mundo umbralino, ou como diz, os cristãos, os católicos, o inferno, porque sim, aqueles que praticam o mal aqui, vão para um lugar pior depois que desencarnam, isso não é mentira não, isso é exato. Então, queridos, nós estamos aqui em uma grande batalha, neste mundo físico 3D, então estamos aqui como uma grande equipe de luz, para fazer o bem neste planeta, para sermos mostradores de caminho, da verdade, do amor de Cristo, e possamos torcer também para que o melhor aconteça, para que outras pessoas, que tenham boas intenções, também vençam cargos, consigam cargos competentes, para que possam realizar o bem no planeta. É isso que queremos, queremos que a luz domine e comande este planeta. tire o poder dos escuros, dos irmãos não benevolentes, dos irmãos que escravizam a humanidade, eles precisam sair do poder, isso está acontecendo agora, prisões em massa estão ocorrendo, vão ocorrer, porque a luz da verdade está chegando cada vez mais. Muitos ficarão surpreendidos, boquiabertos, até assustados com as verdades que vão aparecer, que antes diriam que seriam teorias conspiratórias, mas vão descobrir que muitas destas eram realidade, eram verdade, estão agora se apresentando, estão agora aí aparecendo, até na questão de Hollywood, dos artistas, dos músicos, das celebridades, dos atores, das atrizes, dos filmes de Hollywood, das músicas, a verdade que há muitos rituais para contagiar as pessoas abertamente, sendo explícito cada vez mais, até comerciais de TV, shows, aberturas olímpicas, aberturas de olimpíadas, estão até cultuando o mal na cara dura diante de todo mundo, é incrível, até time de futebol brasileiro, se não me engano um comercial do atlético paranaense, cultuando o mal também, que isso? o que é isso que está acontecendo no mundo? eles pegam lá, na hora de inaugurar um túnel, e fazem um grande ritual na cara dura, até no carnaval brasileiro, colocam, humilham Cristo, Jesus, e ainda idolatram, cultuam o mal, como se o mal tivesse poder sob a luz, tudo isso aparecendo cada vez mais, diante dos olhos de todo mundo, ou seja, nós estamos prestes realmente a um anúncio, em breve, olha, escutem o que eu vou falar agora, dizem que nas escrituras sagradas há uma profecia que diz que duzentos milhões, um exército de duzentos milhões iria em direção ao reino de Deus, ao reino sagrado na terra, Israel, sei lá, lá no Oriente Médio, ou algum local, sagrado Jerusalém, aquelas territórias, que quando isso acontecesse é porque estaríamos no final dos tempos, quando duzentos milhões se colocassem ali para batalhar na terra sagrada, e eu vou dizer a vocês, anotem, guardem isto, logo haverá um anúncio de tecnologia, e vão anunciar que uma demanda de robôs inteligentes, que serão construídos aos milhões, talvez coloquem exatamente essa numeração, esta demanda de construção de duzentos milhões de robôs inteligentes, este pode ser um grande exército, e pode corroborar com as escrituras, com as profecias bíblicas, tem muita coisa acontecendo, queridos, o ante, nosso amado irmão maior, está para ser anunciado, está chegando, a marca, que é tanto dita também, está para ser imposta à humanidade, apresentada, não é à toa que esses shows ritualísticos, esses rituais que temos aí, em comerciais, em vários tipos, nas mídias, que estão sendo apresentados para todos, isto aí é o prenúncio destes tempos, do domínio deste ante, nosso amado irmão maior, ele está ali, já, chegando, e haverá um certo domínio, e este domínio será através da tecnologia, inclusive financeira, mas antes eles vão apresentar isso como se fosse algo positivo, como se fosse algo benéfico para a humanidade, todos vão gostar, esses robôs, por exemplo, estarão entre nós, a princípio, eles serão comprados pelas pessoas, claro que vai ter um custo, mas daqui a pouco eles estarão andando entre nós, daqui a pouco eles estarão na segurança, entre tantos outros setores, vão começar em grandes empresas e tal, mas logo eles estarão misturados entre nós, e logo pouco conseguiremos reconhecer, porque estarão tão reais quanto nós humanos, às vezes vai ser difícil saber se aquele com quem estamos interagindo ou estamos vendo, será um robô ou uma pessoa real, e muito está para ser apresentado, as cópias, vamos falar com esta palavra, as cópias das pessoas, é, vamos descobrir que existem cópias, que existem robôs entrando entre nós, que existem cópias de pessoas, que às vezes já até desencarnaram, mas suas cópias estão ali, ainda se mostrando presente, como se eles estivessem vivos, mas já desencarnaram e suas cópias ficaram, mas é isso, prestem atenção nas eleições, faltam dois dias, quem liderar, quem conseguir vencer, terá nas suas mãos o futuro da humanidade para este novo ano que se inicia, estamos à beira de um colapso total, estamos à beira aí de batalhas que englobará vários países, aquela profecia bíblica, estamos à beira aí de um comando mundial financeiro, onde sim haverá distribuições financeiras, mas haverá um preço, tudo haverá um preço, fiquem atentos, fiquem espertos, tem muita coisa que vai acontecer, o avanço tecnológico então vai ser ainda mais rápido e com coisas extraordinárias, coisas benéficas também para a humanidade, mas muitas coisas dependerão de nossa aceitação e devemos pensar muito bem o que vem por aí para saber se realmente devemos permitir com que certas coisas aconteçam, para que não sejamos depois dominados e cerceados na nossa liberdade e do nosso livre-arbítrio, sim, há um controle que quer ser imposto pelas forças ocultas para dominar mais fortemente ainda a humanidade, não será mais guerra psicológica, lavagem cerebral, não, será ainda mais profundo este controle e é por isso que todos devem ficar atentos, fiquem atentos aí em nosso canal para novas notícias, muitas coisas irão ocorrer, mas lembre-se, se você despertou, se você sente amor em seu coração, se você sente Cristo em sua razão de vida e procura praticar os seus ensinamentos, tenha certeza que você está do lado da luz, você faz parte da equipe da luz aqui na Terra e vai nos ajudar a completar esta grande missão para a grande final história de amor aqui na Terra, para que possamos transicionar para um mundo maior, onde o amor incondicional habita em uma frequência harmônica em nosso mundo e toda tecnologia, todo o bem-estar, toda a alegria será plena, porque não haverá mais a frequência do medo, não haverá mais a frequência da escassez, não haverá mais inseguranças, não haverá mais domínio, porque a dualidade se transformará em unidade e assim o amor irá pairar no ar. preparem-se para a grande era do amor, da luz e você é um instrumento divino aqui na Terra, persista em manter o controle, centrem-se em seus corações e não se deixem enganar pelas ilusões dessas forças contrárias que ainda querem podar seu crescimento, de iluminar cada vez mais sua alma. Sintam Cristo dentro de vocês, ele está cada vez mais forte dentro de nós e assim ele retornará e nos fará sentir, vê-lo, enxergar nossa essência crística, porque através dele chegamos ao Pai, porque todos nós somos um e ele é o primeiro e assim nos interconectamos a fonte. Pratiquem o amor, tenham paciência, tudo vai dar certo e logo estaremos todos juntos. Gratidão a todos vocês, amo vocês, muitas bênçãos e até a próxima, queridos. Gratidão, 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 gratidão.